E um ponto de venda de drogas foi fechado na Lomba do Pinheiro, na Zona Leste de Porto Alegre. Dois homens foram presos durante a estação policial. Os homens foram presos em flagrante, na localidade conhecida como Beco da Taquara. Com eles, a polícia apreendeu um quilo e meio de maconha, balanças de precisão e anotações que demonstravam movimentação de venda de drogas. A dupla não tinha antecedentes criminais e vai responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico.